Então você está querendo fazer uma capa para esse vídeo no YouTube pelo celular, mas não tem ideia de como fazer e nem por onde começar? Bem, então esse vídeo aqui vai te ajudar. Aqui eu vou te ensinar a criar uma capa profissional pelo celular, te mostrando tudo o que tem em comum entre todas elas aí, para você fazer a sua própria. Se você olhar as capas do YouTube aí, vai ver que a maioria tem várias coisas em comum, que é uma frase bem destacada, ou uma palavra, uma expressão facial de uma emoção, do criador do conteúdo ou de algum personagem, um elemento para representar o tema do vídeo e uma cor sólida ou uma imagem para representar o fundo dessa thumbnail. É só navegar aí no seu YouTube, ou nos canais que você é inscrito, e verá que todas as capas têm esses elementos, ou apenas alguns deles. Então agora que você sabe o que é essencial numa thumbnail do YouTube, eu vou te ensinar como fazer e te mostrar o melhor app para você criar um pelo celular, que será o meu favorito, o campo. Mas antes de começar, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E também se inscreva se você quer acompanhar mais vídeos para facilitar a sua vida, caso você crie conteúdo pelo celular. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Então, pessoal, eu vou entrar aqui no Canva para começar a criar a nossa thumbnail. Eu vou te ensinar o passo a passo. Então, o aplicativo do Canva é esse aqui. E eu vou deixar o... E aqui no canal eu tenho muitos vídeos explicando sobre esse aplicativo. Se você nunca usou ele na sua vida, você pode pegar os vídeos que estão aí no meu canal. Agora eu vou criar aqui direto uma thumbnail para o YouTube. Aqui ele tem vários tamanhos. Aqui em Criar Design. E aqui a gente vai até a parte que está o tamanho de uma thumbnail do YouTube, que é essa daqui, miniatura do YouTube. Aqui já vem várias imagens do tamanho de uma thumbnail, que é 1280 pixels por 720. Aqui tem vários modelos, mas a gente vai criar um em branco. Clicando aqui em branco, ele dá uma tela em branco para a gente criar o nosso design. Aqui aparece isso, mas não vamos usar isso aqui. Então, aqui nessa tela a gente vai criar uma thumbnail de acordo com aquilo que eu falei no começo, das cinco coisas que são principais numa thumbnail, que é a frase ou a palavra, o elemento, a expressão facial e o fundo. Eu vou fazer tudo isso aqui com vocês, juntinho, para você se basear, para criar suas próprias aí do seu canal. Tá bom? Então vamos lá. Para adicionar elementos, a gente vai clicar no mais aqui embaixo, nesse botão de mais roxo aqui. E por aqui dá para a gente adicionar muita coisa. E eu vou começar pelo fundo. Mas antes de começar, a gente também tem que saber que tipo de thumbnail a gente está querendo. No caso aqui, eu vou fazer uma thumbnail para um vídeo sobre trilhas. Eu vou falar cinco trilhas aqui no Rio de Janeiro, que são boas para iniciantes. Então, com essa ideia na cabeça, eu vou criar uma thumbnail baseada nisso. Então vamos lá. Eu vou começar pelo fundo. Daí você imagina aí o que ficaria bom no fundo. Se você acha que ficaria uma imagem no fundo, você procura fotos, porque já tem várias fotos aqui no aplicativo, que você pode usar como fundo. Olha só. Se você clicar em uma foto, ela vem aqui para a nossa tela, você adiciona e fica como um fundo. Viu? Isso aqui é uma foto de fundo. Opa, vou botar aqui. Mas eu não quero uma foto. Ou você pode colocar um fundo sólido. Se você clicar aqui na tela branca, aparece embaixo para você colocar a cor. Daí você escolhe uma cor aqui embaixo, de como você acha que ficaria melhor o fundo da sua thumbnail. Isso aqui seria um fundo sólido. Então você escolhe, você quer usar uma imagem para fazer o seu fundo ou uma cor sólida. Não acho que para fazer meu fundo de trilha aqui, eu vou colocar uma foto. Então vamos lá. É isso aí você tudo imagina na sua cabeça, o que ficaria bom no fundo. Então eu coloco o nome aqui de uma imagem, que eu acho que ficaria bom. Vamos colocar aqui. Vou pegar fotos aqui do Rio de Janeiro. E você procura aqui, vai ficar melhor para você. Vou pegar essa daqui. Gostei para caramba. Então eu vou colocar, expandir ela na minha tela inteira aqui. Posiciono ela nesse canto e puxo esse cantinho dela aqui. E se caso não der na tela inteira, você pode puxar também para baixo aqui. Só que toma cuidado para não perder a parte que você quer pegar na sua foto. Vou colocar assim. No caso estou falando de trilha. E como eu faço trilha por aqui, isso aqui é tudo lugar que dá para fazer trilha. Então tá. Esse aqui vai ser o fundo da minha thumbnail. E agora vamos fazer a segunda coisa. Eu vou adicionar o texto. Como é que você faz para o texto? Você volta aqui no mais e clica aqui em texto. E aqui embaixo tem vários modelos de texto que você pode usar para criar seu thumbnail. Olha só. É só você escolher um aqui que ele vai para a sua tela e você coloca lá e edita com o texto que você quer colocar. E sem querer eu cliquei aqui. Mas olha só. Para te mostrar já logo, qualquer texto que você clicar ali ele vem para a sua tela e você pode editar. Claro que não vai ficar o mesmo texto que está ali. Eu vou escolher isso aqui porque não é o texto que eu quero. Eu gostei desse texto aqui. Deixa isso aqui mesmo. É esse texto aqui. Mas eu vou remover esses aqui do ladinho, esses botãozinhos aqui do lado. Eu vou remover esses textos pequenos que estão em volta dele. Então eu vou clicar em excluir. Clicar em excluir elemento para não excluir o texto inteiro. Vou clicar no de baixo para excluir elemento. Pronto. Ficou só esse texto e essa fonte aqui. Lembrando que você pode aqui escolher a fonte, tá? Olha, tem muitas fontes aqui. Você pode escolher para editar. Mas eu já quis aquele texto personalizado para acelerar o nosso tutorial aqui. Então vamos colocar lá. Vamos editar o texto. Vou clicar aqui em editar embaixo. Então você apaga. Você apaga o texto que estava ali. E coloca o que você quer. Vou colocar aqui no caso da minha thumbnail. Pronto. Cinco trilhas para iniciantes. No caso aqui já sabe que é o Rio de Janeiro. Não tem várias fotos. Então depois eu vou colocar no Rio de Janeiro para não encher muito o nosso thumbnail de texto. Então vou colocar aqui no cantinho. Vou colocar assim. Agora eu vou trocar a cor desse texto. Porque preto não fica muito aparecido. Vou clicar nele. Vou clicar aqui na cor. Daí eu vou colocar branco. Não ficou muito bom também. Nem azul. Ficou muito feio. Meu Deus. Eu vou colocar branco, mas vou fazer uma edição na imagem aqui. Olha só. Não ficou muito aparecido. Mas o que eu vou fazer? Vou clicar na imagem do fundo. E vou abaixar o... Vou clicar em ajustar. E vou abaixar um pouco o brilho dela. Olha só. E o contraste. Assim dá para aparecer mais o meu texto. E dá para dar o nosso exemplo aqui. Lembrando que isso aqui é só um exemplo. Você vai fazer do jeito que você achar melhor. Baseado nas thumbnails do seu nicho. Você pode olhar os thumbnails de outros canais do nicho que você trabalha e se inspirar na deles. Mas aqui eu estou te mostrando como é que se lucanva e como é que se cria uma thumbnail com ele. Então aqui já temos o nosso fundo e o nosso texto. Agora uma outra coisa que muitas thumbnails tem é uma pessoa. A foto da pessoa que está fazendo no vídeo. Ou a foto de um personagem. Tanto faz. Expressando uma emoção. Porque de acordo com o que dizem por aí, uma emoção numa thumbnail chama muita atenção das pessoas. Então todo mundo usa esse negócio de colocar a cara fazendo uma expressão de... Alguma expressão de sorriso, nojo, dúvida. Essas expressões chamam muita atenção no YouTube. Então muitas pessoas colocam isso na frente das thumbnails. Então é muito importante você também colocar isso. Aqui eu vou pegar uma foto do Canva mesmo para apresentar com vocês. Mas vocês podem pegar aí uma foto sua e remover o fundo. Vou pegar aqui para te mostrar. Vou em fotos. Pesquisar aqui pelo que eu quero. Vamos pegar essa imagem aqui. Aqui no Canva, como eu estou no Canva Pro, tem como remover o fundo dessa imagem aqui sem usar outro aplicativo. Mas se você não tiver o Canva Pro, é só você usar o aplicativo Eraser. Esse aplicativo que está o ícone aqui. Está o ícone dele aí. E tem um tutorial aqui no canal assinando a como remover o fundo com ele. Para fazer isso é bem fácil e quase não dá muito trabalho. Mas pelo Canva aqui tem uma opção efeitos. No Canva Pro, no caso, que eles tiram o fundo automático. Olha só. É só clicar aqui em remover o fundo. Que ele remove o fundo para você. Eu vou deixar o link do Canva Pro na descrição aqui para que você saiba mais. Agora vamos lá. Pronto. O Canva remove o fundo sozinho para mim e aqui eu tenho uma imagem expressando uma emoção. No caso, uma pessoa na trilha. Aí eu vou ajustar aqui o texto para ficar certinho. Olha só. Vamos supor que isso aqui seria uma thumbnail de um vídeo no meu canal. E aqui agora eu coloquei o nosso terceiro elemento. Que é uma pessoa expressando emoção. E eu posso também ajustar o contraste dessa pessoa. No caso, se você colocar uma foto sua aí na frente, pode ser que fique um pouco esquisito misturando com as cores lá do fundo da sua thumbnail. Então o que você faz? Você clica aqui nesse elemento da frente. Coloca em filtro. Quer dizer, coloca em ajustar. E deixa aqui. E vai mexendo nisso aqui até ficar harmonizado com o fundo. Para não ficar muito diferente. Olha só. Isso aqui você pode ir mexendo nas cores da imagem para ficar harmonizado com o fundo. Vou deixar assim mesmo. Ficou bem de boa isso aqui. E agora um elemento. O que você pode fazer? Aqui no Canva tem muito elemento. É só você pesquisar aí o que tem a ver com o seu nicho. E adicionar aqui. E adicionar na sua thumbnail. É claro que isso aqui é tudo opcional, tá pessoal? Se eu estou adicionando todos os elementos que eu falei que é a última thumbnail. Para te mostrar como é que se faz. Mas você pode adicionar só o texto. Só o fundo no caso. Tem algumas thumbnails aí que nem precisa de texto nem nada. Só coloca a imagem. Outro só coloca a pessoa. Outro só coloca o elemento. É você pode usar tudo esse negócio que eu estou usando. Ou pode usar só alguns deles. E aqui tá. Eu coloquei um elemento. Você pode colocar o elemento que tiver a ver com o que você quer passar no seu vídeo. Você pode tanto pegar aqui do Canva como da sua galeria. É só clicar em uploads aqui. E clicar para fazer o upload da sua galeria. Tá bom? Olha só. Peguei uma setinha aqui. Nem precisa, né? E é assim, pessoal. Que você faz a thumbnail. Depois que você faz a sua thumbnail. Você clica aqui em salvar. Nesse botão aqui. Você clica aqui em salvar. Salvar como. Deixa aqui em formato PNG. Que é o melhor. E clica em baixar. Que a sua imagem vai começar a salvar. E é assim que se quer uma thumbnail usando o Canva pela celular. E lembre-se. Seguindo aquele espaço. Quando eu falei que sempre tem um fundo. Tem o texto. Ou uma palavra. Tem uma pessoa expressando emoção. E alguns elementos para representar o tema do vídeo. Tudo isso tem uma thumbnail. E aqui eu só te mostrei como é que é que se faz usando o Canva. Ou você pode fazer isso usando qualquer aplicativo que você tenha em direção de fotos. E é assim que se faz uma thumbnail a partir do Canva. Se esse vídeo te ajudou. Se deixa seu like aqui embaixo. E se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. Para te ajudar a criar conteúdo pelo celular. E para saber mais sobre o Canva. Saber mais sobre esse aplicativo. De como usar. Tem uma playlist aqui no canal cheia de vídeo. E também tem um link aqui na descrição de um post no meu blog. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. E até a próxima. Falou!